Música Boa dia meus amigos, estou aqui na porta da Câmara dos Vereadores com o pessoal do Ligerinho E aí galera, tudo bem? Beleza, rapaz Então estou querendo trabalhar? Queremos trabalhar E aí qual o pedido que a prefeita faz para a prefeita? Que libere, que autorize a gente, que venha a intervir com a ação do secretário De impedir que a gente trabalhe É um trabalho para a comunidade, temos relatos dos usuários Falam muito bem, que estão sendo bem servidos, graças a Deus E a gente quer a legalização, simplesmente isso Entendeu? Porque a gente quer trabalhar Ainda continuo aqui na porta da Câmara dos Vereadores aqui E eu estou com a galera do Ligerinho Eu agora estou com a galera da como é que é, rapaz Caranguejo, é lá da Itinga Lá também tem Ligerinho? Com certeza, lá no Caranguejo também tem Ligerinho E temos recebido diversos elogios da população Porque além da prestatividade do nosso serviço O nosso roteiro também abrange roteiros onde as topics não vão, por exemplo O ônibus segue o seu percurso Os nossos Ligerinhos, eles entram em ruas que não vai Comunidades que não é prioridade para os transportes alternativos E a gente faz esse transporte indo até essas comunidades Para beneficiar os usuários Meus amigos, ainda correndo atrás do problema do Ligerinho Eu estou por aqui, pais e mães de família, tentando reivindicar os seus direitos Mas por falar em motorista, por falar em quem está dirigindo Por falar em quem está ganhando Para conversar com essa galera é fácil Mas o difícil é procurar um usuário Eu estou vendo o senhor aqui no meio Mas eu estou vendo que o senhor não parece ser motorista de Ligerinho O senhor é usuário? Sou usuário, graças a Deus O que o senhor acha dessa nova modalidade, dessa nova opção de transporte em Ligerinho? Fogou, ficou barato, ficou melhor, ficou gostoso, é mais rápido? Em todos os aspectos, é melhor para a população, é um bem para a população Eu acho que sou usuário, uso o Ligerinho É um benefício para mim, sobretudo que sou idoso Não vejo nenhuma razão, sentido, a não ser absoluta autocracia Abuso de autoridade, tirar pai de família do seu trabalho E tirar um conforto do cidadão sem consultar o usuário Pois é, meus amigos, eu me encontro aqui Na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas A vereadora Luciana deu um depoimento no plenário Que deixou a galera do Ligerinho Agora, vereadora, a senhora é de fato de direito A favor desse transporte no município de Lauro de Freitas? Seja bem-vindo na LFTV Então, para mim é sempre uma grande satisfação poder estar falando para a LFTV E hoje, em especial, falar sobre os Ligerinhos é bastante satisfatório Porque eu sou uma pessoa que posso falar da grande satisfação De ter uma pessoa que convive comigo Que é uma pessoa que me ajuda bastante E ela é usuária dos Ligerinhos Para que eu possa sair de minha casa todos os dias E poder ir para a rua Poder trabalhar, poder ser vereadora Entregar minha casa para ela Ela depende dos Ligerinhos E eu dependo dela E aonde ela mora, que é no Brisas Não vai outra linha de transporte que não seja os Ligerinhos Então, eu conto com a regulamentação dos Ligerinhos Para que a gente possa ter mulheres como ela E homens também que trabalham na nossa cidade Que precisam ter transportes alternativos Que possam sair de suas casas E possam trabalhar Que possam levar o pão de cada dia para dentro de suas casas Que possam estudar adolescentes, jovens Então, os Ligerinhos precisam ser regulamentados na nossa cidade Então, eu conto com isso Nós vamos poder levar esse pleito para a nossa prefeita Que ela possa ter essa sensibilidade Junto com o nosso secretário de transporte de nossa cidade E com essa casa legislativa E com vereadores e vereadoras avançadas Que pensam no crescimento de nossa cidade Ligerinhos, conte conosco Pois é, está vindo você Essa é a vereadora Luciana Obrigado, Lu Um abraço Ok, obrigada, gente Aqui na LFTV, na Branca do Batatinha A gente se vê Continua aí Correndo atrás Da solução Da liberação Da liberdade do povo Que faz o transporte complementar alternativo De nova modalidade No município de Lauro de Freitas Que é o Ligerinho A gente se vê A gente se vê Legenda Adriana Zanotto